Música Envolvidos no caso Jorge Prata, voltam a ser ouvidos em audiência no fórum de Capanema. E clientes de banco em Capanema são obrigados a passar horas em fila sob forte sol, esperando para serem atendidos. Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema agora, que já está no ar. Música Olá minha amiga dona de casa, olá meu amigo chefe de família, é um prazer estar mais uma vez com você. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa, no seu sagrado lá, através da sua telinha agora, na hora do almoço. Obrigado mesmo de coração. Hoje, quinta-feira, são 13 de... 13 não, hoje são 11 ainda, são 11 de julho de 2013. Agora sim, está certo, né? Vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre o DENIT, que está intensificando a fiscalização, as pesagens, sobre veículos que transportam passageiros e também os veículos que transportam cargas pesadas. A nossa reportagem esteve acompanhando o trabalho do DENIT, que passou informações detalhadas sobre como é realizado esse trabalho e a fiscalização. E um foi pego em flagrante com uma carga acima do peso permitido. Reportagem de Tiago Moraes, imagens de Josias Miranda, Jacó, pode pôr aqui na tela. Na manhã desta quarta-feira, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realizou o trabalho de pesagem dos veículos de carga de todos os tamanhos, incluindo carros de transporte de lotação de passageiros. O trabalho de pesagem dos veículos é um trabalho delicado e de precisão. Uma unidade é instalada totalmente computadorizada e com imagens ao vivo de todo o veículo, que por sua vez passa lentamente sob a balança que se estende por 25 metros, com um ponto fixo de pesagem precisa no centro. O resultado da pesagem é liberado instantaneamente, dando informações concretas que acudam se o peso está correto ou fora do permitido por lei. Alguns fora da normalidade sempre são comuns em meio às abordagens, como no caso desse motorista que estava com a carga acima do peso e teve que parar para fazer os procedimentos necessários para que a carga fosse liberada. Faz um pouquinho de excesso de peso aí, aí tem que cumprir a norma, né? Positivo o trabalho, aí tem que cumprir. Cada um cumpre com as suas obrigações e a vida segue. E desço eu com o meu trabalho. Os agentes do DENIT não gravaram a entrevista, mas segundo informações, em alguns casos o DENIT efetua o transbordo ou o remanejamento da carga excessiva. O remanejamento faz distribuição adequada da carga dentro do veículo, eliminando o excesso em algum eixo. Já com o transbordo, parte da carga é transferida para outro veículo. Segundo eles, as pesagens vão ser constantes, porque com o aumento dos postos de pesagem, a tendência é justamente diminuir o tráfego de veículos com excesso de peso nas estradas. Isto pode resultar em menos danos ao pavimento, menos gastos de manutenção e, acima de tudo, menos riscos de acidentes. E o que a gente vê de veículos pesados transitando pela BR-316, também dentro de Capanema, dentro do município. Não é brincadeira, não. Muitos, eu creio que até, com o peso acima da pesagem permitida, com a carga acima do peso que é permitido. Mas ao passar ali pelo DENIT, que nem sempre estão lá, mas agora estão mais vezes, estão se intensificando devido a esse período agora. Atenção, você motorista de van, atenção, você motorista de ônibus, e você que transporta cargas pesadas aí no seu caminhão, com muito cuidado, porque o DENIT está lá fiscalizando, e se você for pego com a carga acima do peso permitido, com certeza você vai ser punido. Então, muita atenção até para ter mais cuidado com a sua vida e com aquelas pessoas que viajam atrás do seu caminhão e com os passageiros que vão dentro do seu ônibus. Um pouco mais de atenção, prudência e cuidado, nunca faz mal a ninguém. Como dizia a minha avó, caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Pouquinho só, para evitar que um acidente aconteça. Deixa eu trazer para você agora as ofertas e promoções de verão da loja Radisco Magazine. Promoções de verão Radisco Magazine. Tudo em áudio e vídeo em 10x sem juros. Televisores, mini-systems, parabólicas e DVDs em 10x sem juros. Televisor LG 42 polegadas, LED Full HD, por apenas R$ 179,90 mensais. Mini-systems, 900 watts de potência, somente 133,30 mensais. Televisor Toshiba de 32 polegadas, LED, apenas R$ 109,50 mensais. Aproveite as promoções de verão da Radisco Magazine, a loja mais completa para você. Vai correndo na Radisco Magazine e aproveite as ofertas e promoções de verão. E a seguir, clientes do Banco Bradesco, em Capanema, são obrigados a passar horas em fila e sob forte sol para poderem ser atendidos. Daqui a pouco, após os nossos comerciais. Já voltamos aqui no Céu Capanema agora. Este é o nosso segundo bloco. Antes de falar de uma situação constrangedora até para os clientes deste banco, que ficam horas na fila esperando para serem atendidos, deixo trazer para você as ofertas e promoções da loja Marilar. Marilar, neste verão, a temperatura está subindo. E na Marilar, os preços estão sempre caindo. Refrigeradores Maltec Duplex, 1 a mais 9 de R$ 123,00. TV Toshiba, 32 polegadas, 1 a mais 9 de R$ 148,00. Cama Casal Belém, 1 a mais 9 de R$ 32,00. Mesa Aço Nobre, com 4 cadeiras, 1 a mais 9 de R$ 45,10. Marilar, neste verão, a loja do seu coração. Vai lá na loja Marilar e aproveite, viu, que está cheia de promoções para você. A loja Marilar, não só no verão, mas durante o ano todo, é a loja do seu coração. Idosos, em sua maioria, e vários outros clientes, jovens até também, têm que passar horas em uma fila, sob um forte sol, esperando para serem atendidos. No Banco Bradesco, aqui em Capanema. Muitos têm que pagar para poderem esperar sentados em um banquinho, que é alugado por algumas pessoas que ficam lá e aproveitam para tirar uma graninha extra. Reportagem de Tiago Moraes, imagens de Josias Miranda, Jacob, pode pôr na tela. 9h30 da manhã. É nesse sol escaldante que os aposentados de Capanema e dos municípios vizinhos ficam esperando a hora para entrar no banco e receber o seu salário. As reclamações são muitas. A demora no atendimento, o excesso de pessoas para ser atendidas e, segundo eles, o banco não comporta todo mundo, sem contar na demora, por conta do tamanho da fila. A maioria é idosos, que pela idade, ficar em pé é uma dificuldade muito grande. E quem ganha com isso são os vendedores ambulantes, que alugam banquinhos para os aposentados que não veem outra alternativa para vencer essa dificuldade, como no caso dessa aposentada de 60 anos. Eu estou há 2, 6 horas. Mesma coisa, não resolve nada. Não adianta você sair daqui, continua o mesmo jeito, não resolve. Moro longe, não moro nem aqui. Muitos acompanham os aposentados, como no caso desse jovem de Santa Luzia, que acompanha sua mãe, que enfrenta a fila que começa na porta do banco e pega toda a lateral do prédio, que já fica na outra rua. É, acompanhando aqui a senhora aí. A gente está aqui desde as 6 da manhã, enfrentando essa fila aí, nesse sol. É, no finalzinho da fila, mas o que a gente pode fazer, né? Todo mês é esse sacrifício. Não resolve, nunca resolve. Só começa a atender após as 10. E aí, enquanto não chega esse horário, a gente está aqui. E muitas vezes, a fila devia estar grande, né? Chega tarde e a gente não consegue ser atendido. No início do mês, saem os pagamentos aposentados aqui do município de Capanema e da região vizinha. Nós estamos na frente da agência do Bradesco, onde tumultuou, como o pessoal fala, que todo mês tumultuou. Uma grande fila se forma aqui fora e os aposentados são atendidos apenas 10 horas da manhã. E fica desse jeito que você está vendo aqui atrás, as portas totalmente interditadas pela quantidade de pessoas. Lá dentro do banco não tem mais espaço e na parte onde a gente não teve acesso está mais lotado ainda. Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o gerente do banco para ele falar um pouquinho dessa problemática que vem acontecendo aqui no Bradesco, com toda essa fila e essa dificuldade que os aposentados enfrentam para poder pegar o seu salário. O gerente do banco não pôde gravar entrevista por normas da empresa, mas recebeu a nossa equipe de reportagem e falou sobre essa problemática. Disse que tem conhecimento sim e que isso é desconfortante, mas falou também que muitos aposentados vêm de outros municípios que possuem pontos de acesso do Bradesco, em farmácia, lojas e outros, e poderiam muito bem evitar um pouco dessa fila enorme. Mas disse que entende que o banco sempre passa uma segurança maior ao aposentado na hora de receber. E segundo a administração do banco Bradesco, em Capanema, as melhorias no atendimento vão ser reforçadas. O primeiro passo é tirar os vendedores da frente do banco, que lotam as calçadas e acabam aumentando a aglomeração de pessoas e dificultando a passagem. A parte do estacionamento vai ser reformada e coberta, para evitar o sol e proporcionar um conforto maior na espera pelo atendimento, que também vai ser agilizado, pois asseguraram que os caixas eletrônicos que já funcionam, justamente para adiantar esses trabalhos, vão atender mais cedo ainda com os funcionários do banco, dando o suporte necessário, melhorando assim o atendimento e fazendo com que os aposentados recebam seu dinheiro com mais praticidade e agilidade. Tudo isso será feito. Mas pedem que os aposentados tenham paciência, pois muito em breve tudo isso será solucionado. Paciência eles têm até de sobra, né, doutor? Porque não é de hoje que eles ficam nessa enorme fila esperando, esperando, esperando para serem atendidos. Já pensou? Desde as seis. E tem gente que chega mais cedo, às cinco horas da manhã, e já fica ali de prontidão para tentar ficar na frente da fila. Porque quando o sol aparece, meu amigo, aí o negócio fica mais insuportável. Aí aparecem lá os vendedores ambulantes, que aproveitam para ganhar um dinheirinho extra, vendem o seu lanchinho, e agora estão até alugando banquinhos para os aposentados que não aguentam mais ficar em pé na fila e tem que pagar um banquinho para ficar lá esperando até serem atendidos. A gente fica feliz em saber que o banco está tomando providências para melhorar o seu atendimento, para ampliar o prédio ali do Banco Bradesco, o estacionamento vai ser ampliado, os caixas passarão a funcionar mais cedo. E tem esse detalhe aí também que o gerente informou, né? Que alguns clientes vêm de outros municípios onde existe a agência do Bradesco, inclusive em lojas e lotéricas à disposição. Porém, não sei se se sentem mais seguros, eu sei que eles preferem ser atendidos, receber o seu salário na agência do Bradesco, no Banco do Bradesco, em Capanema. Mas outros municípios têm também, né? Se você puder colaborar para facilitar o trabalho aí, para não tumultuar tanto, procure outra agência, procure uma loja, uma lotérica que tem lá um representante do Bradesco para atender as suas necessidades. Graças a Deus, o problema está prestes a ser resolvido. Até lá, um pouquinho mais de paciência. A seguir, envolvidos do caso Jorge Prata foram ouvidos, melhor dizendo, em mais uma audiência no Fórum de Capanema. Todos os detalhes sobre essa audiência, inclusive princípio de tumulto, quiseram partir para cima dos acusados, a família revoltada e a polícia militar esteve lá pela frente para garantir a segurança dos acusados da morte do empresário Jorge Prata. Daqui a pouquinho, após os nossos comerciais. já voltamos aqui no seu Capalema agora, o tempo está correndo, hoje o tempo está trabalhando contra a gente. Terceiro e último bloco, deixa eu chamar para você rapidinho o recado da loja a Renovar. Extra, 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 grande oportunidade, super negociação de débitos. Você que tem contas em atraso na Renovar, procure nossa loja e confira maneiras incríveis para quitar ou renegociar seus débitos. Quanto maior o atraso, maior o desconto. Estamos aguardando por você. Compareça e recupere seu crédito. Grandes negócios com os melhores preços aguardam por você na loja a Renovar. A Renovar, Avenida Barão de Capanema, Centro. Os envolvidos na morte do empresário Jorge Prata, os acusados de envolvimento, os supostos autores dessa morte covarde, desse assassinato cruel que deixou uma marca que jamais será esquecida na família da vítima. Os envolvidos foram ouvidos mais uma vez. Essa, se eu não me engano, foi a segunda audiência do caso Jorge Prata no fórum de Capanema. A audiência aconteceu na tarde desta quarta-feira e a nossa reportagem sempre atenta, esteve lá acompanhando, conversou com um assistente de acusação e com o pai da vítima que estava lá mais uma vez desesperado e totalmente desconsolado. Jacó, pode pôr aqui na tela. Os acusados pelo assassinato do empresário Jorge Carlos Cavalcante Prata foram ouvidos mais uma vez na tarde desta quarta-feira dia 11 em mais uma audiência realizada no fórum de Capanema. De acordo com o advogado da família e assistente de acusação, doutor Rodrigo Barros, esta foi a última audiência com os acusados. Encerrou-se a fase de interrogatórios. as próximas serão para colher provas. Bom, encerraram-se as audiências de interrogatório dos acusados e agora passarão para a fase de diligências, últimas diligências e alegações finais. Ainda de acordo com Rodrigo Barros, a estratégia usada pela defesa tem sido a negação das acusações na tentativa de inocentar os acusados. A tese de defesa é a negativa dos fatos, a negativa de participação nos fatos. Então a tese geral de defesa é essa deles. Mas as provas que constam nos autos ainda vão ser analisadas e a partir das alegações finais chegar à fase decisória do processo. Alain Delon Galvão Nascimento, 24 anos, apontado como mentor do crime, Edson Peneira de Alencar, 46 anos, Ellen Cristina Silva e Souza de 26, Juscelino Cristiano Vieira de Melo de 39 anos e Elton Souza Freitas de 24, saíram do fórum por volta das 18 horas e 30 minutos e tiveram que ser escoltados por policiais militares que impediam a aproximação da família e de populares e curiosos que acompanhavam atentos o resultado da audiência. Jorge Prata foi estrangulado com uma corda mas possivelmente ainda estava vivo quando foi enterrado em uma cova na estrada no quilômetro 17 município de Santa Luzia. O laudo do Instituto Médico Legal IML afirma que foi encontrado areia nos pulmões da vítima. Insatisfeito com o resultado das audiências, o pai da vítima senhor Prata desabafou com a imprensa. Mas o que eu digo eu digo nem só pra mim toda a sociedade brasileira que reage num negócio desse faça alguma coisa peça ajuda porque nós não temos ajuda de nada só a justiça que pode fazer uma coisa dessa porque não pode mais acontecer isso que está acontecendo aqui dentro de Capanema eu moro muitos anos nunca tinha visto tantos crimes bárbaros que está tendo dentro de Capanema então Capanema não está tendo mais ordem tá entendendo então o que a gente quer? a gente quer justiça a gente quer justiça porque não pode eu estou sofrendo enquanto os pais de família aqui dentro de Capanema não estão sofrendo também e não estão tendo a justiça então não estamos esperando que esse juiz Deus ilumine ele para dar sentença para esse bando de vagabundos porque ninguém aguenta mais porque eles não mataram só o meu filho cara eles me mataram também tá entendendo como é que um cidadão cria os filhos dele para um vagabundo desse e vem querer tomar tudo que tem tá entendendo? nós podemos viver num país desse porque hoje você não está liberto você está preso todo o tempo e banido fora ninguém aguenta mais meu irmão ninguém aguenta tem que ter alguma coisa a gente tem que fazer alguma coisa são fortes palavras no depoimento de um pai desesperado e até o momento não consolado ainda com o fato de ter perdido seu filho que tanto o amava e tanto sente a sua falta e espera e clama por justiça estive conversando agora pela manhã com o excelentíssimo juiz da primeira vara da comarca de Capanema doutor Fábio não me lembro o nome dele agora o sobrenome dele me falha a memória mas doutor Fábio conversou com a nossa reportagem preferiu não gravar a entrevista mas disse que a justiça está fazendo o seu trabalho e o andamento da audiência de ontem é a prova disso agora encerrou-se a fase de audiência dos acusados agora tem a coleta das provas que serão colhidas a partir da próxima audiência e também as ligações gravadas as escutas de ligações que serão ouvidas agora pela justiça tá bom então senhor prata continue confiando em Deus e a justiça está aí fazendo o seu trabalho e boa sorte a família e a gente só pode deixar que nossos sentimentos apesar de fazer já um bom tempo nossos sentimentos pela pela sua dor que é irreparável só Deus pode te consolar e que justiça seja feita nosso tempo já está estourando está ficando por aqui o programa Capanema agora deixa eu mandar um forte abraço ao nosso amigo está sempre ligado no jornal Capanema agora nosso amigo Tico Garanhão da Barão obrigado a todos voltamos amanhã nesse mesmo horário se Deus quiser obrigado minha gente obrigado meu Deus